A partir de agora, nós vamos disponibilizar uma série com as histórias de sucesso dos empreendedores aqui da Serra da Mantiqueira, São Bento, Sapucaí. O projeto Mais Turismo vai ser apresentado em vários capítulos para que vocês conheçam diferentes histórias, diferentes histórias de sucesso e comportamento, a união que está mudando o local e o município. Sou empresário de São Bento do Sapucaí e a gente criou aqui um espaço chamado Hub São Bento, que é um lugar de entretenimento, de comida, de bebida e de reunião dos amigos que acontece aqui em São Bento. A gente buscou através da associação comercial que trouxe para cá juntamente com os empresários o curso do SEBRAE, que é o Mais Turismo, e isso chamou a atenção da gente pela forma de trabalho. Então, a gente fazia propaganda antes do projeto Mais Turismo de uma forma sem controle, sem atenção, sem foco. Então, a gente soltava a propaganda e não tinha muito resultado. E com o projeto do SEBRAE, a gente aprendeu a direcionar no nosso cliente, no foco do nosso cliente. A gente também começou a mostrar mais o município dentro do nosso trabalho e não somente o nosso comércio. Então, começamos a focar em trazer pessoas para a cidade e, consequentemente, as pessoas, estando na cidade, conhecem o nosso estabelecimento. Eu tenho uma pousada, a pousada chama Pousada Quinta dos Colibris. Ela funciona aqui, eu tenho há 11 anos. Então, o que me ajudou bastante nesse curso Mais Turismo, esse projeto, foi conseguir mais ainda hóspedes, mais turistas virem além da cidade, porque ajudou também na cidade, e na pousada também, porque tem muita gente envolvida, restaurantes, pousadas, atrativos. Então, fez com que a gente se unisse e tivesse essa mudança. E eu achei que melhorou bastante o movimento e também na parte de organização, de mídia. Então, a gente aprendeu a melhorar o nosso negócio. A Vila Santa Maria é um projeto desde 2004, onde a família Carbonari, o Marco, a Célia, eles tiveram a intuição e o desejo de plantar uva aqui no Vale do Baú. Isso já faz quase 15 anos. E o ano passado, dia 7 de julho, nós inauguramos aqui a Vila Santa Maria. E desde então, é um lugar que está atraindo muitos clientes, muito turista aqui, de São Bento do Sapucaí, de toda a região. Então, para nós está sendo muito prazeroso o projeto Mais Turismo, junto com os empresários de São Bento do Sapucaí, a Prefeitura, né? Vem atraindo muito mais clientes, mais turistas para os empreendimentos. E isso está sendo de grande valia para nós, capacitando, trazendo, mostrando São Bento do Sapucaí mais nas mídias. Então, hoje, a gente sente que nós estamos tendo mais turistas aqui da região de São Bento do Sapucaí, né? Acreditando nos projetos, acreditando nos pontos turísticos que São Bento do Sapucaí tem, né? Inovando, né? Tanto nas mídias, como no boca a boca mesmo, né? Então, a gente sente que com esse projeto Mais Turismo em São Bento do Sapucaí, junto com essa parceria maravilhosa do SEBRAE, está tendo resultado. Então, vale a pena a gente acreditar que unidos, né? Um ajudando o outro, nós vamos chegar. Chegar no topo, né? Chegar num lugar que a gente quer, que é o sucesso para todos. Chegar num lugar que a gente quer, que é o sucesso para todos.